Aqui, eu vou dar isso aqui, esse aqui. Quem é você? Ah, eu sou o recostador, mais conhecido como? É. Esse é o meu nome, recostador. Por que você tá me arrumando? Olha no espelho. Tá bonito? Uhum. Como é o seu nome? Meu Deus. Você é o quê? Corredor. É, você trabalha comigo porque eu tirei sua pintura. O que foi? Meu Deus, eu não entendi seu nome. Meu nome é seu recostador. Por que o seu nome é assim? Porque eu sequestro carros que caem na estrada. O que você faz com eles? Faço isso que faço com você. Arruma e vai embora? Não, eu obedeço as pessoas, os carros assim. Que nem você. Ah tá, vai, vai. Você tá legal. Vai, vai, o que você quer falar? Meu, ô pessoal, vem aqui. Tô morrendo. Ei, Matheus, que isso? Eu não sei. Eu tô com medo. Cheguei secando. Bagunção da zorra tosa. Cuidado, meu Deus. Cuidado, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pode vir, resto. Cheguei. Pode vir. Vem, dada. Vem, dada. Cheguei. Ai, eu não sei agora. Esse aqui é o mais bonzinho, né? Não. Ai, meu Deus. Não vou cantar o salão. Vamos, vamos, vamos. Com o salão. Matheus. Ah, pra trazer você. Pode roda. Meu nome é Drago. Meu nome é Matheus. E esses outros aqui? Meu nome é Rafta. Rafta, e você? Dê-lhe que é um corredor. Dê-lhe que é um corredor. Não parece um corredor. Não, não. A camulete corre. A camulete é um escravo. Você toma corrida? Hã? Toma corrida. Tá quê? Toma corrida. Não tá, não. Tô sim. Não tá. Você tá no sono? Não tô, não. Eu não sei o que tá fazendo. Isso aí, Rafta. Tá me tirando, tá me tirando. Tá me tirando, tá me tirando. Então vamos passar a corrida. Gente, eu não quero usar a corrida. Ele parece muito estimulador. 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 Bom, eu vou lá fora. Esse cara se bebeu muito. Tá de noite mesmo? Vamos, pessoal. Ok, Rafta. Você gostou deles? Não, tá. Gostei muito. Por que você tá rindo? Não sei também. Já quero te aguentar. O que que tem? Tá, tá, tá. Vou embora. Vai embora não. Vai lá com eles. Hã? Vai lá com eles. Por quê? Porque sim. Ah, que droga. Até que o filho cegou Mas como é de uma coisa sem luz? Pera aí Deixa eu ver aqui Ah, desse jeito Certinho Vamos lá O último que você ganha é mãe do seu o que Cheguei Mas tem que pular, tem que pular É assim que os corredores offload fazem Acaba aí, minha vez, minha vez, minha vez Uh Não, porra Que música vocês mais gostam? Nenum, porque eu vivi aqui E você? Eu? Rasta gosta de Nenum também Não, não é porque você chegou cantando Porque é a única que nosso tubos passa Tá, o que que a gente vai fazer agora? Então, você é um corredor? Só E qual é esse número? 65 Que número é um merda É, então eu vou botar uma coisa aí, você Eu não botei nada, não Ah, medroso Nossa, três Danger, deu merda É, meu irmão Danger, para com isso, deu merda assim, eu sei Então tá, vamos passar uma corrida Se eu ganhar, vocês adivinem que eu sou um corredor Se eu não ganhar, vocês não adivinem Não é corrida que nem a Copa Cristão que você corre Copa Cristão Júnior Júnior, Júnior Fala A Copa Cristão é assim Não é a Copa Cristão isso aqui É corrida offloads Não tem você mundo, tipo, não tem número Não tem vencedor Não deve ter vencedor, que esse foi eu no caso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu fico primeiro, que sou melhor O último que cega um filho da puta Uhul Eu tô no primeiro Você vai arreglar Você vai arreglar Meu referente Você vai arreglar Você vai arreglar Você pode ficar Se eu não for mais Você vai arreglar Vai arreglar Você vai arreglar Você vai se Isso aqui não é uma corrida? Ai, ai, é assim Você que não sabe correr Eu ganhei Isso é quantas regras Não é não É assim, eu cheguei e comecei a empurrar eles Eu empurrei esse, depois empurrei aquele Ai, eu cheguei em segundo Oi, você parece muito ruim na corrida Ai, ai, ai Você parece um gay que não sabe pra nada Tá, eu não sou você Foda-se Desde quando o caminhote corre? Vou embora Eu não vou embora Me solta Eu vou falar com o meu tio Foda-se, tchau Volta aqui Sai Ai Droga Cheguei Por que que eu fiquei em penúltimo? Então eu fiquei em terceiro Ficou em bote fica de E por que ele falou que ficou em penúltimo? Porque ele ficou na frente Na sua frente É, eu sou o melhor Eu tenho o melhor Eu tenho o melhor Ah, tá bem Agora vamos voltar Porque eu ganhei a corrida Se não for nada Eu fui que ganha Toda essa Calma, deixa eu falar O que foi? Você quer comigo? O que? Você também Pá 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 Ai Sterling Merlin Que eu fui de você O que? Mas não chegou até agora Eu saí da corrida Da corrida E ele tá aqui até agora O que? O que? O que? Eu quero 10 unidades de polícia Vasculando a área Que ele se perdeu Isso mesmo? É, é Eu vou vindo pra ajudar 10 unidades de polícia 10 10 Que lugar é? Esse lugar que eu vou ficar Eu tava na 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 nobody Vai, vai. Calma aí, calma aí. Esse cara é uma merda. O quê? Não, não é só nem correr. É, também. Ele chegou ao anel ontem. Que merda. Quem disse isso? Eu, que dizendo. Todo mundo sabe que isso é uma merda. Deve ser muito... Deve ser muito ruim nessa corrida. Calma, calma, calma. Eu sou bom em luta. Rasta. Você matou meu irmão. Matei. Você me matou ele, mas eu vou resgatar ele. Bom, vai ter esse lance lá se quiser ir comer. O que é? O cérebro de carinho é morto. Bom. Cadê? Eu vou embora. Não, você não pode não. Calma, é brincadeira. Eu não faço isso, né? O que é? Vem, vem aqui, vem aqui. É por aqui. O que é que é? Frango. Nossa, o que é isso, cara? Vem. Mache peluto, vai. Me segue. O que é isso, cara? Vem, vem e segue. É o meu irmão do Mache peluto, vai. Me segue. Uhul. Uhul. É o meu irmão do Mache peluto, é frango. Hum, já tá tão muito delícia. Valeu. É mesmo, tá uma delícia. Tá um merda com frango. Pegar mais. Hum, tá uma delícia. Ah, vocês quatro. Quê? É a polícia. Eba. Eba, que bosta. Eba nada. Cala a boca. Ei, você sortiu. O quê? Você não matiu nada. Eu sorti o dele. Ele que matiu. Eu sei, mas eu não sou. Oi, oi, me ajudem. Ai, nós vamos ajudar você. Pessoal, tenta uma investe nesse quarto por psicopata. Matheus, você tá bem? Por que você tá desse jeito? Tá bem, tá bem. É que ele me arrumou. Arrumou pra nada. Eita. Ele me arrumou assim. Eu vou fugir, eu vou fugir, eu vou fugir. Não, não, não. Desce, não. Eu não ia fazer isso, eu sou burro, não. Pegamos um, chefe. Esse aqui, esse que é um doidão. Por que você tem esse cabelo? Porque eu gosto que assim, você matou o meu tio. Ele não bateu nada, não. Tá, vamos prender ele. Me desce, eu não tenho nada a ver com isso. Não, não, não. Eu sou sequestrado, que nem ele. Não ligo. É mesmo, o tio dele até falou. Então tá, vamos liberar. Vai. Uau, seus meus, eu enganei você. Ah, que merda. Não é? Bom, vamos voltar, porque tem bastante tempo pra fazer. Sim, amanhã a gente se fala. Até. Até.